O SEI agora é 4.0. Na versão, várias ferramentas foram aprimoradas para facilitar o uso do sistema. Neste vídeo, você vai conhecer todos os detalhes dos processos sigilosos. O acesso a esses processos fica restrito aos usuários com credencial, mediante identificação de acesso com uso de senha. Na tela principal do SEI, os processos sigilosos recebem uma tarja colorida sobre o número, sendo facilmente identificados pelo usuário com credencial de acesso. Ao selecionar um processo sigiloso, o sistema abre esta janela. Aí, é só informar a senha e, em seguida, clicar em Acessar. Aqui, processos e documentos sigilosos são facilmente identificados por meio deste ícone. E um detalhe, o usuário que inicia um processo sigiloso recebe automaticamente a credencial de acesso e é o responsável por conceder acesso aos outros usuários que tiverem que atuar no processo. Para isso, basta clicar neste ícone e preencher o campo indicado com o nome do usuário. Aqui, caso o usuário tenha mais de um acesso, é necessário escolher a unidade para concessão. Depois, é só clicar neste botão. Nesta tela, é exibida a lista de credenciais concedidas. Aqui, também é possível caçar ou renovar uma credencial de acesso. Caso o usuário não precise mais realizar ações no processo, é possível renunciar à credencial de acesso clicando neste ícone e confirmando a operação. Automaticamente, o processo irá desaparecer da tela Controle de Processos. O usuário só não conseguirá renunciar à credencial, caso seja o único com acesso ao processo. Além disso, um processo sigiloso pode ser concluído sem que o usuário renuncie à credencial de acesso. Dessa maneira, é possível localizar e acessar o processo posteriormente. A consulta a processos com credencial de acesso na unidade pode ser realizada por meio deste ícone. Após realizar a identificação de acesso, o usuário irá visualizar a tela com todos os processos sigilosos listados por número. Para acessar um processo, basta clicar sobre o numeral. Nessa tela, é possível ainda utilizar filtros de pesquisa e conceder credencial de acesso a outro usuário, clicando neste botão. Além da credencial de acesso, o usuário pode receber a credencial de assinatura. Esse recurso permite assinar ou editar um documento sigiloso. Para conceder uma credencial de assinatura, basta selecionar o documento e clicar neste ícone. Depois, é só preencher os campos e clicar neste botão. Aqui, é possível conceder, caçar ou visualizar dados das credenciais já concedidas. Na tela Controle de Processos, o usuário com a credencial de assinatura irá visualizar este ícone ao lado do número do processo. O símbolo também aparece na árvore do processo, ao lado do número do documento. Ao selecionar o documento com credencial de assinatura, você pode editar o conteúdo, clicando neste ícone ou assiná-lo por meio deste outro ícone. O SEI também permite gerenciar os processos sigilosos gerados e recebidos na unidade. Esse recurso pode ser acessado no menu principal por usuários que tenham perfil específico no sistema. Na opção Relatórios, clique em Acervo de Sigilosos da Unidade. Após realizar a identificação de acesso, o usuário visualiza informações sobre os processos sigilosos gerados e recebidos na unidade. E por meio desta legenda, identifica as credenciais ativas, inativas e as finalizadas. O usuário também pode utilizar filtros de pesquisa para consultar o acervo de maneira rápida e eficiente. Basta preencher alguns destes campos e, em seguida, clicar neste botão. Nesta tela, é possível ainda ativar uma credencial de acesso por meio deste ícone e cancelar uma credencial inativa, clicando aqui. As opções estarão disponíveis conforme a situação das credenciais no momento. Além disso, ao selecionar Processos e clicar neste botão, o SEI gera um arquivo com os dados registrados na lista. O SEI é gerenciado pela Secretaria de Documentação do STJ. O sistema e suas atualizações foram cedidos gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e está disponível a todos os usuários. É o Tribunal da Cidadania, de mãos dadas com a tecnologia, promovendo eficiência administrativa e qualidade na prestação jurisdicional oferecida aos brasileiros.